Pessoal, vamos falar sobre o Ministério Paralelo do Bolsonaro, é mole? Essa notícia foi sugerida pela Hermenêutica dos Onze Supremos e pelo Liberty A. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essas histórias daquilo que eu falei para vocês. A CPI, o pessoal está com um problema, porque eles não têm argumentos, na verdade. Eles não têm o que falar em termos de argumento real. Então eles estão começando a criar narrativa em cima de narrativa em cima de narrativa. Umas coisas que não têm nenhuma lógica. Ontem saiu esse vídeo aqui do Metrópolis, um vídeo supostamente bombástico, que confirma a existência de um Ministério Paralelo. Que Ministério Paralelo, cara? É uma reunião que teve com coisas... Esse vídeo bombástico foi publicado pelo Bolsonaro no Facebook dele. Ele publicou esse vídeo, não tem nada de mais. Ele estava fazendo uma reunião com um monte de médicos para te tomar informações sobre a doença. Desde quando existe essa ideia de que ah, não, só pode se consultar com o Ministério da Saúde. Não, meu amigo, você pode consultar com quem você quiser. Não tem esse troço, não. O que eu acho mais curioso é isso. Eles estão querendo livrar a cara do Bolsonaro, é isso? Porque eles estão querendo dizer assim, né? Que não, o Bolsonaro foi levado a tomar essas decisões ruins na pandemia porque os médicos aconselharam ele contra... É isso que eles estão querendo dizer? Eu não entendi essa história. Porque, na verdade, quem decide esse troço é o Bolsonaro. Ele é superior ao Ministério da Saúde. Ele que manda no Ministério da Saúde. Tanto que ele deixou muito claro, por que iroga, a questão lá dos tratamentos precoces, da posicionamento todo dele contra lockdown, esse tipo de coisa. Então, no final das contas, não tem essa de que... Eles estão querendo o quê? Que o Ministério da Saúde assuma o governo? Não existe isso. Quem foi eleito foi o presidente, não foi o Ministério da Saúde. Não tem lógica nenhuma essa ideia de botar o Ministério da Saúde pra decidir as coisas. E o presidente se aconselha com quem ele quiser. Inclusive, chamando pessoas de fora. Desde quando isso é novidade? Sempre se fez esse tipo de coisa. Em todo lugar do mundo se faz isso. Você tem reunião com outras pessoas. Usar esse termo ministério paralelo e coisa e tal é claramente a mídia querendo criar um caso onde não existe nada. E chega a ser estranho porque o cara... Eles botaram um vídeo que eles tiraram do Facebook do Bolsonaro e colocaram como se fosse uma coisa assim, meu Deus, exclusivo. Olha só, tem um vídeo do Ministério Paralelo, meu Deus. É mole esse tipo de coisa. E querendo colocar isso como uma coisa errada. Quando não tem, na verdade, nada de mais. E, lógico, vamos chamar isso aqui lá na CPI, vai ficar o showzinho lá. Estão dizendo que vão chamar o Carlos Bolsonaro para depor sobre gabinete paralelo. No melhor orientação lá do Zé Dirceu. Vocês lembram que o Zé Dirceu deu essa dica, né? Ele falou já há um tempo atrás que não pode bater no Bolsonaro, tem que bater nos filhos do Bolsonaro para derrubar ele. E o pessoal da CPI está seguindo direitinho o Zé Dirceu. É o que eu falo para vocês. Vocês acham que isso daí é porque os caras são incompetentes? Que eles não têm capacidade de saber o que estão fazendo? Não, nada disso. É falta de opção. Eles não têm opção. Eles não têm outra alternativa. Eles começaram a coisa com um argumento muito ruim e agora não tem alternativa que não seja criar um espantalho em cima de outro espantalho. E veja, é aquilo que eu falo para vocês. Esse tipo de coisa pode parecer uma brincadeira sem nenhum sentido hoje em dia. Mas olha só, se isso aqui acontecesse, sei lá, em 2010, em 2006, não ia ter ninguém para dar a versão correta desse tipo de coisa. Não ia ter ninguém para lembrar que, caramba, não tem esse troço de ministério paralelo. Isso não existe. Isso aí foi uma reunião de aconselhamento. E se o presidente tem conselheiros de outros tipos, é perfeitamente legítimo. Ele pode até, se ele quiser, demitir todos os conselheiros do Ministério da Saúde e colocar esses aí no lugar. Poderia perfeitamente fazer isso. Ele é o presidente. Ele que determina quem é que vai estar no Ministério da Saúde. Então, no final das contas, não tem lógica nenhuma dizer que, ah, não, ele tinha um grupo de conselho paralelo. E isso é problema por quê? Qual a dificuldade disso daí? O que eles estão querendo colocar, a narrativa que eles querem colocar é que ele tirou poderes do Ministério da Saúde. E, caramba, ele é o presidente. Ele decide qual é o poder do Ministério da Saúde. Ele poderia ter demitido todo mundo do Ministério da Saúde e colocado essas pessoas lá. Não faria diferença. O ponto importante aqui é isso. Eles não têm o que fazer. Então, ficam criando essas narrativas. E é o que eu falo. Há 10 anos atrás, esse tipo de coisa colava. Teve muita gente aí no passado que, se você olhar esses escândalos de corrupção, é lógico, tem muito escândalo que realmente mereceu ter o escândalo que foi. Até porque, quando é corrupção, realmente é uma coisa que dói no brasileiro. O brasileiro não gosta desse tipo de coisa. Então, tipicamente, acontece esse tipo de coisa. E é merecido mesmo a defenestração do pessoal. Agora, o que acontece nesse caso assim? Você tem muita coisa que não tem sustância nenhuma. Não tem nenhuma essência. É só vapor da mídia que eles estão fazendo isso daí. E o fato deles fazerem esse tipo de apelo exagerado mostra justamente o desespero deles. Porque, de fato, esse tipo de coisa não tem tanto apelo assim para a população. O pessoal está achando que a população está absolutamente apavorada com esse troço. E, olha, não vou dizer que não tem gente apavorada. Tem um pessoal que está apavorado aí mesmo. Eu não consigo entender por quê. Mas não é todo mundo. Não é a maioria das pessoas. A maior parte das pessoas não vê. É a hora de sair, de voltar à vida normal. A verdade é essa. Então, eles ficam com esse papo de gabinete paralelo, ministério paralelo. Como se isso fosse alguma coisa. Isso não tem significado nenhum. Justamente fazem isso porque eles não conseguem fazer a coisa caminhar. Eles achavam que essa CPI já teria destruído o Bolsonaro a essa altura. Mas a verdade é que, pelo menos eu não vejo isso. Eu não sinto isso. Vai ter agora a manifestação dos motociclistas lá em São Paulo. Aliás, tem um negócio muito interessante de mostrar para vocês aqui. que fizeram lá o canal da The Economist, fez aquele vídeo e coisa e tal. Então, no final das contas, esse vídeo é muito crítico ao Brasil, muito crítico ao Bolsonaro. Fala que não, o Brasil pode sobreviver com o Bolsonaro, não sei o que lá. Eu, sinceramente, estou achando muito estranho você ter só 321 dislikes aqui. Apesar de que é um vídeo só com 52 mil views, um canal de quase 2 milhões, é porque ninguém está vendo esse troço mesmo. Mas o mais engraçado é quando você vê aqui o pessoal que é a favor do Bolsonaro falando aqui no coisa. E os ingleses comentando, poxa, como assim? Eu não sabia que tinha tanta gente a favor do Bolsonaro e não sei o que lá. Eu não sabia que ele tinha tanta força assim. Porque lá fora o pessoal tem a impressão de que realmente, eles só têm as notícias que saem da mídia nacional lá fora. E lá fora, então, eles têm a impressão de que o Bolsonaro está acabado. Acabou, não. A CPI da Covid, pé na cova. Não tem jeito. Quando, na verdade, não é isso. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que o Bolsonaro tem muita força. Quando sai alguma coisa como aquelas carreatas e coisa e tal, é que é o problema. Aqui tem um comentário que eu não vou conseguir achar agora, porque aqui já tem muito comentário. Eu vi isso ontem, por acaso, que um inglês falando assim, não, poxa, como que tem gente defendendo o Bolsonaro aqui, né? E aí um cara falando assim, não, é tudo robô que não sei o que é lá, que o Carlos Bolsonaro é especialista em manipulação digital, não sei o que é lá. Aí eu falei, por que coisa, né? Dá uma olhada naqueles robôs que tinha lá na manifestação da motocicleta aqui no Rio, das manifestações do dia 1º de maio, né? Pô, é realmente um robô bem avançado que o Carlos tem. E, sinceramente, outra coisa é achar que o Carlos é um mastermind de manipulação da internet. Pô, para, né? Pô, Carlos, não é nem tanto, né, cara? Você tá com moral demais aí com o pessoal aí da esquerda, cara. Então, no final das contas, o problema todo é esse, é aquela visão. Que a imprensa tá muito focada nessa visão. Então você tem esse grupo ligado à imprensa que tá numa bolha, zunindo pra esquerda, loucamente achando que não tem mais condição nenhuma, que Copa América é um absurdo. E o resto da população, meu amigo, não tá acompanhando essa viagem desse pessoal, não. Então é isso daí. Esse negócio do Ministério Paralelo é só mais uma dessas narrativas que vai ter. E vai ter muitas até a eleição, tá? E pode saber, ano que vem vai ser pior. Ano que vem vai ser pior ainda. Mas é só mais uma dessas narrativas aí que, no final das contas, não cola. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.